Esse crime aconteceu ontem de manhã, nesse domingão, ontem de manhã, ali no bairro de Santíssimo, na Zona Oeste, na altura do Colégio Eterge. De acordo com testemunhas, a linha atacada foi a linha 864, que é a Bangu, Campo Grande. Esses criminosos, eles estavam dentro do ônibus, começaram a roubar os pertences dos passageiros. E aí, na descida, na saída, assim que eles terminaram o assalto, um deles, um desses criminosos, disparou, atingindo dois passageiros. Após esses tiros aí, o motorista seguiu imediatamente para o Hospital Municipal Rocha Faria, onde lá, esses dois passageiros feridos, eles ficaram internados, receberam atendimento, e os demais passageiros, eles desceram do ônibus. De acordo com a Rio Saúde, o Reginaldo Teixeira dos Santos, ele foi atingido no peito e ele passou por cirurgia. O estado de saúde dele, gente, é gravíssimo. Já a Rafaela Cardoso da Silva, ela teve ferimentos no rosto, passou por exames, levou ali um ponto, né, no ferimento, onde atingiu ali o rosto dela, e ela já teve alta. O irmão do Reginaldo contou, em depoimento, que o irmão dele estava voltando do trabalho, ontem, domingo, voltando do trabalho, dentro de um ônibus, e sofreu esse assalto. Vamos ver o que ele disse. Meu irmão, ele trabalha à noite, pega de oito da noite a oito da manhã. Então, o que acontece? Quando ele voltando do trabalho, houve um assalto, ele não reagiu, meu irmão super calmo, tranquilo, ele não reagiu, ele ficou tranquilo. Segundo informações de pessoas que estavam no ônibus, e até do motorista, ele não reagiu, ninguém reagiu. Um homem trabalhador, vindo do trabalho, levou dois tiros, entendeu? Está em estado grave aqui no hospital. Fizeram essa companhia com o meu irmão, e é violência no Rio de Janeiro, entendeu? Olha, gente, a gente tem aqui números do Instituto de Segurança Pública sobre a situação dos assaltos ali naquela região de Campo Grande. No mês de setembro, agora, desse ano, foram sete roubos a coletivos, e comparado com setembro do ano passado, o número cresce, né, 22 casos. Tem uma diferença aí. No período de janeiro a setembro, esse número de assaltos ali na região de Campo Grande, foram 65 assaltos a ônibus. Comparado com o ano passado, o número também aumenta para 119. Apesar, né, de ter diminuído para esse ano, a violência desse crime de ontem assusta bastante. A polícia militar informou para a gente que os policiais do batalhão de Campo Grande, eles foram acionados. Quando eles chegaram lá na rua, eles não constataram o fato. Aí, em seguida, esses policiais foram avisados que duas pessoas deram entrada no hospital Rocha Faria com ferimentos por bala. O caso foi registrado na 35DP, que é a delegacia de Campo Grande, e a Polícia Civil informou para a gente, Fachal e Priscila, que estão investigando esse caso. O Bom Dia Rio vai continuar acompanhando. Volta.